Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON O que é a manhinha? Não diga não Ai manhinha, se ligue gente Yangon vai sair daqui a pouco A gente vai brincar de aqui A gente vai brincar de aqui De futebol Não, futebol não A gente vai brincar de elástico Eu tenho aqui Pô, mas eu queria dançar Isso aqui é elástico? Não tem nada na sua casa? Sim, porque você não trouxe Eu vou pular Não, que ideia A gente pega as calcinhas de manhinha Tira elástico e brinca Mãe, tá onde as calcinhas? Tá na gaveta? Não, tá suja Lá no balde de uva suja O que é? É Tá suja A gente pega menina, que besteira Oxi Se fosse cueca você queria tirar Eu acho que Olha, olha A manhinha saiu 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 Opa, a unha Aí menina Pega aí Não vou pegar não Puxi que besteira É de manhinha Eu não vou pegar não Menina aqui ó Puxi que besteira Ai A unha pega outra lá É só um boizinho Ai o boizinho É de manhinha Ai que coisa ruim Ai eu não vou pegar não Pés Pés Puxi, eu já vou embolar aqui viu Menina sério Lerda, você tá rasgando a calcinha de manhinha toda É só pra tirar lá Chico Depois como é que ela vai vestir Ela vai vestir essa aqui ainda A gente cola Ela vai vestir isso aqui ainda Vai colar é Oh meu Deus Eu vou me sair Não tava nem aqui Bora gente, adianta aí Ela chega ali, ó Acho que vou voltar Seu Estalhada Mulher homem Aqui, ó Já terminei aqui a minha Vocês são lerdas Vamos brincar também, velho? Olha, ele quer brincar Vamos brincar com a dupla Agora a gente faz uma dupla Se for dupla, se for grito, não vai não É dupla de dois Dupla de dois, coisinha Ah, de dois não pode Dupla de dois, coisinha Só a minha, né? Ele vai ter o dele e o ele Não pode nem ter Então a gente vai começar É você, é você Vamos bater, zero bolinha Zero bolinha Zero bolinha Zero bolinha Eu e ela Fui nós dois Sim, quem vai primeiro Aí eu pego, eu seguro Segura, a gente segura Sai Você segura também Então a gente vai Eu vim pra você Um, dois, dois, três Um, dois, dois, três Estou fazendo um recalque na calcada Que ladruna Bata, amiga Bata, rebata agora Peraí, peraí Não, peraí Daqui agora sou eu Claro, larga o doce Gosta aí como eu te chinei Negócio fácil desse Que, oxi Tudo me ficou Não, peraí Suspente, viada Suspente, meu amor Que vai ser o eu Acho que vai Não, não, não Oh, não Não, não Não vou brincar Não, mas você não vai Eu continuo assim Eu vou de novo Um, dois Só dois Só dois Só dois Vai Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai Errou Olha quem é a minha dupla Olha quem é a minha dupla Opa, é isso, hein Opa, menina Arranja um poste aí pra botar o negócio aí Que eu vou sair com os caras aqui Você vai sair com o que, rapaz? Mas não tem aí, rapaz Porra, agora Não Você quer brincar com a gente? Não Desconfiança Você não vai pra chá, 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 chá Mas eu falei Desde o princípio Tá brincando com a minha Não, pô Tava aqui, minha dupla Minha dupla Eu só fiz ajudar as meninas aqui, pô Eu sou cavaleiro, velho Eu sou cavaleiro, motinho Qual foi? Eu sou o piloto de novo Qual foi? Vai entrar no bambam Bambam, gira Bambam, gira Por isso que eu não gosto de eles Bora botar a cadeira A gente bota a cadeira Bota a cadeira Bota a cadeira Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aaaaaaah A gente arrasa, amiga Pronto Agora, mas continua nós dois E você vai jogar com a cadeira Vira youtuber Muito engraçado, ó Viu? Bistalhada Eu vou primeiro Vai, você também A gente vai arrasar Eu não tô entendendo Por que essa agonia toda é de vocês Ei, Terra, tá chamando vocês Vai, você mexe Vai, você dá suja Minha boca Vai, você dá suja Ô, Alice Acorda Queita Queita Vocês não têm mentes, viu? Mas eu te falei que queita é meu curso Eu não tô falando com a gente também Peraí Meu curso É meu curso É aquele negócio Eu já peguei, já Para, gente Não, peraí Você, você pegou Você é gay Peguei Você vai pra gente, meu amor Você pegou meu curso Ah, não, velho Pô, velho Não desiste Vem que ele era meu curso Soltar 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 Quando a gente tava fazendo papo Ela é ridícula Que pegou uma crush Ela ri, ó Sai daqui Voou na sua casa Deixa eu falar Me perdoe É sério Pô, perdoe Não, gente É sério Eu não preciso Como eu tô aqui Ô, amiga Fica assim Não, não vou pegar nunca mais ele Eu não pegue mais Não, não pegue 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 Quer comer alguma coisa? Eu vou te pegar Quero que eu chego Porque a gente Viu Que aí Gostei, viu Não deu frete a elas Ó, é mais tarde a gente se vê Fala com você depois, bebê Beijo, beijo, beijo Fala com você